Tanto faz o que se foi Lendas que um dia já foram aos dois Vai estar nas velhas cunas O meu já vai trabalhando agudo, né? No violão, né? Então aí, então, o lance era pra você tá fazendo aqui na primeira lá Diz que falam a língua do vento Tragam pra perto de mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo em mim Você tá aqui, né? É... Aí que entra cantando, ó, entendeu? Porque ele fala, ó Entendeu? Solão, velho Hã? Puta som de violão É, puta som de violão Nunca ouvi esse violão com esse, nem no meu equipamento Nem eu nunca ouvi esse violão no meu equipamento É isso, é, porque o andamento da música, sem a voz, ele fica estranho mesmo Porque parece que tá repetindo muitas vezes, né? Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo em mim Só um teste, né? Foi, foi Você fez as duas regiões que você falou ou não? Eu quis ter só pra mim Tanto faz Amém